Fala aí pessoal, beleza? Iniciando mais um jogo aqui, mais uma sequência do jogo e vamos começar, terminar né, o nosso segundo caso, que é o caso do jardim aí, pra vocês então vamos iniciar esse nosso segundo, terminar esse nosso segundo caso vamos receber aqui a perícia do nosso corpo então, a mão que estava no jardim, veio do corpo encontrar na banheira isso todo mundo já sabia né fora isso, só tenho certeza de uma coisa, apenas um homem foi morto apenas um homem foi forte, só pente um homem bem forte, conseguiria se levar de um corpo cortando-o com uma serra, interessante então, o homem é forte, adoraria te perguntar como uma mulher faria para se livrar do corpo mas não temos tempo, nosso assassino é um homem, é tudo que importa, vamos lá então, nosso assassino é um homem, ele é forte, ele tem um dente a menos e uma vantagem um band-aid, um machucado, alguma coisa então, temos 81% do caso revelado aí falar com o David Simeon vamos nas cenas do Kiney antes, investigar vamos nessa aqui vamos investigar essa aqui, acho que é melhor deixa euer vocêoporção vou extrapolar vamos depositar esse aqui, esse aqui esse aqui, é, esse aqui 742, ok, vamos precisar ir mais uma vez, aí para, ah, preciso ir para o nível 3 já, vamos precisar fazer mais uma vez aí para conseguir uma estrela e falar com sim monstros lá, vamos ver aqui, mara que dê certo, né, peraí, não sei se deu, vamos ver se deu, não, vai ter que fazer mais uma vez ainda, é o ruim é isso, fazer várias estrelas, né, bem que eu poderia ir offline, quando as missões vão, vai tendo aí o tempo de pesquisa, de coleta as coisas, eu poderia ir coletando as estrelas para facilitar o jogo, o que eu acho que eu vou fazer, em offline eu vou ficar coletando as estrelas para facilitar o nosso jogo, eita, vou colocar para cá que não atrapalha, ótimo, ótimo, bom, bom, uma estrela conseguimos, então vamos, se você ver que eu estou demorando, é porque eu fui de apertego. E aí, 最近, em 2013, em 2013, Bom, retornamos então. Desculpe a demora. Vamos falar com... Desculpem de novo. O David Simmons. Vou conversar com ele. Não tenho fone ainda, pessoal. Então, o som sai. Às vezes assim. Então, o David Simmons falou que perdeu o dente dele quando ele era jovem. Não tenho mais nada a dizer sobre essa história sódica. Exceto que eu estava lá para vender a casa. Foi quando encontrei a mão. Entende? Você estava lá para vender ele? Imagina que sabia de quem era a casa. É claro. Esse proprietário pertence ao senhor Marconi. Está abandonado há anos. Ele faz bem em vender. Ele fez bem em vendê-la. Você disse Marconi? Opa. Tem alguma coisa aí que vai dar confusão aí. A coisa está complicando. É melhor fazer um relatório para o chefe King. Então, quem que é esse tal de Marconi? Está me dizendo que Tony Marconi está envolvido de alguma forma nessa investigação de assassinato? Tony Marconi é um mafioso envolvido em tipos de negócios exclusos. Nunca conseguimos incriminá-lo. Então, esse Marconi aí, ele deve ser um chefe da máfia muito poderoso aí. Mas se Marconi tiver alguma coisa a ver com esse crime, pode ser a nossa chance de botá-lo atrás das grades. Vai falar com ele imediatamente. Então, ele deve estar fugindo da mão da polícia há anos aí no jogo. Para todo mundo estar surpreso querendo essa investigação com ele. Vamos falar com o Marconi. Conversar com o Tony Marconi. Ai, ai, meu Deus. Deixa eu ver aqui. Mil, mil, mil. Eu vou nesse aqui, no primeiro, porque o primeiro é mais rápido, mais fácil. Vai facilitar mais a gente passarmos. Então, vamos lá. Juiz Arroz vai nos ajudar nesse caso. Eu espero que o som aí esteja bom. E que o som, minha voz, esteja saindo muito bem também. Eu estou sem microfone, então é por causa disso que está saindo eco. Mas vamos ver. Vamos torcer que esteja bem. Um buraco de bala, achei. Maçã. Cesta. Porra. Chave. Leque. Sol. Coroa. E chave. Ah, achei a chave. Sai mais uma vez ainda. Então, vamos lá. Prosseguir. Com a juíza. Vamos lá. Eu só vou meter a história principal, pessoal. Vai ter casos que a gente vai poder voltar para coletar todas as... Caso Elite, chama. Você tem que voltar e fazer as estrelas tudo de novo uma segunda vez. Toda missão é tudo a mesma coisa, só que eu não vou meter isso. Eu só vou meter a história principal. Não vou repetir a história, beleza? Se eu fazer, eu faço em off. Barco de papel. Maçã. Bola de futebol. Humerang. Estilete. É que eu estou bem? Acho que aí nós passamos. Conseguimos mais tê-lo, então vamos investigar o caso com o Dr. Marconi. Vamos conversar com ele. Ó, ele tem um band-aid. Dente faltando não tem. Mas é um homem e tem um band-aid. Então, acho que não é um meio criminoso. O criminoso tem um dente faltando. Ele não apresenta ter nenhum dente faltando. A gente... Games... Elix Games está perguntando se você ouviu falar de um homem chamado Ned Dillard. Ned Dillard? Nunca ouvi... Nunca ouvi falar. É só isso. Sou um homem muito ocupado, como vocês sabem. No seu lugar, eu baixaria a tom de voz. O corpo de Ned foi encontrado em uma de suas propriedades. Uma tragédia. Mas se você não tem provas de que eu estava lá, isso não é da minha conta. Agora, se eu me dei licença, não tenho mais tempo para bobagens. Opa, o cara, ele é... Ele se acha, hein? Ele meio que se acha. Só por ser um chefe da máfia, né? É assim, a mesma coisa. Bem, Elix Games, vamos... Avançamos bem na investigação do assassinato de Ned Dillard. Mas restam muitas perguntas a ser respondidas. Graças a você, pelo menos agora sabemos que o assassino de Ned tem um dente faltando e usa um dos... Está usando um curativo. É o Tony Marconi e não está faltando nenhum dente. Também sabemos que Tony Marconi, o maior salafrário de Grins Borugui, está envolvido de alguma maneira. Mas temos de encontrar provas para poder incriminá-lo. Concordo. Está mais que na hora de fazermos o relatório ao chefe King com o que você descobriu. Então, vamos lá. Vamos fazer esse relatório. Então, 100%... Lembre-me mais tarde, que eu não vou avaliar agora. 100% do segundo caso, da primeira parte do segundo caso, está concluída. Então, vai ter uma segunda parte aí, pelo jeito. E para o segundo capítulo do caso, é preciso de duas estrelas. Então, vamos lá. Ai, ai. Deixa eu ver. Fazer assim, pessoal. Eu não vou conseguir duas estrelas nesse capítulo. Já dá para perceber isso. Vai estar aí bem difícil de eu conseguir aí... Deixa eu ver o bônus diário, se eu consigo alguma coisa. Eu consegui duas estrelas. Eu precisaria estar com uma energia totalmente cheia, né? Então, não sei nem. Vamos ver a caixa de mensagem. Queremos dois, temos uma carta. As cartas vão servir para a gente coletar isso aqui. Mas, do mesmo jeito, ainda não temos como avançar no segundo caso. Porque tem pouca energia. Vamos fazer assim. Eu coleto as estrelas em off. E quando iniciar no segundo caso, eu volto aqui para terminar. Mas, eu pensei que a gente terminar nesse vídeo. Mas, vai ter uma terceira parte ainda. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Um abração a todos. Até a próxima. Fui. 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 O que é isso?